Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. E se pelo fogo eu passar, ali comigo vai, se pelo mar eu atravessar, não me deixará só, nada me atinge ou me abalará, estarei em suas mãos. Habitado estou no esconderijo do Senhor, vai, cai ao mil e dez mil ao meu lado, não serei atingido a batalha, é do Senhor, sou vencedor, estou nas mãos de um Deus que tudo pode fazer, nada tenho a temer, é vencer ou vencer, esse Deus é fiel, está agindo aqui, nada pode impedir, vejo o mar se abrindo, o gigante caindo, meu inimigo vencido. Glória, glória, só o Senhor é Deus! Glória, 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 só o Senhor é Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus! E se pelo fogo eu passar, ali comigo vai Se pelo mar eu atravessar, não me deixará só Nada me atinge ou me abalará, estarei em suas mãos A bitadestou no esconderijo do Senhor Oh glória, caiu mil e dez mil ao meu lado Não serei atingido, a batalha é do Senhor, sou vencedor Estou nas mãos de um Deus que tudo pode fazer Nada tenho a temer, é vencer ou vencer Esse Deus é fiel e está agindo aqui, nada pode impedir Vejo o mar se abrindo, o gigante caindo, meu inimigo vencido Glória, 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 só o Senhor é Deus 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 Só o Senhor é Deus Oh maravilha Jesus Oh metaleira abençoada Oh glória Jesus Oh glória Jesus A adoração e o louvor É uma arma que Jesus te deu Usa ela, meu irmão Adoração foi uma arma que o Senhor te deu Faça uso dessa arma adorando a Deus O inimigo cai por terra quando você adora Meu irmão se tá na prova pode adorar Não há nada que resista a adoração Cai gigante, cai muralha, cai até prisão O Deus Todo Poderoso vem ao teu socorro Quando você adora Não pare de adorar Aproveita agora Adora, adora, adora na prova Adora, adora, adora na prova Que a vitória vem Adora na prova que o milagre vem Aproveita agora Adora, 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 adora nessa prova Irmão, adora, adora, adora na prova Que a vitória vem Adora na prova que o milagre vem Aproveita, adora Adora, 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 adora Adoração é uma arma que o Senhor te deu Faça uso dessa arma adorando a Deus O inimigo cai por terra quando você adora Meu irmão se tá na prova pode adorar Não há nada que resista a adoração Cai gigante, cai muralha, cai até prisão O Deus Todo Poderoso vem ao teu socorro Quando você adora Não pare de adorar Aproveita Adora, 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 adora na prova Adora, adora, adora na prova Que a vitória vem Adora na prova que o milagre vem Aproveita Adora, 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 adora nessa prova Irmão adora, adora, adora na prova Que a vitória vem Adora na prova que o milagre vem Aproveita Agora, adora, adora, adora nessa prova Adora, adora, adora na prova Só que o milagre vem Aproveita Aproveita E adora, 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 adora Aproveita, adora Na palma da mão da glória Na palma da mão, aleluia Na palma da mão, quero ver Você se alegrar E louvar o nome de Jesus Quem não gosta até murmura Mas quem tá ligado começa a louvar Dando glória, aleluia Celebrando a Jeová Todo ser que respira Louve ao Senhor com muito amor Adore o dono da vida Adore ao Criador Na palma da mão da glória Na palma da mão, aleluia Na palma da mão, quero ver Você se alegrar Você se envolver Na palma da mão da glória Na palma da mão, aleluia Na palma da mão, quero ver Você se alegrar E louvar o nome de Jesus Quem não gosta até murmura Mas quem tá ligado começa a louvar Dando glória, aleluia Celebrando a Jeová Todo ser que respira Louve ao Senhor com muito amor Adore o dono da vida Adore ao Criador Na palma da glória Na palma da mão, aleluia Na palma da mão, quero ver Jesus, 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 Jesus Todo ser que respira Louve ao Senhor O glória O glória é Jesus Quem foi que disse Que você é um derrotado Condenado ao pecado E não vai morar no céu Quem foi que disse Que pra ti não tem mais jeito Esquecendo o alto preço Que alguém pagou por ti O inimigo, o mentiroso, o abusado Ele usa o pecado Para enganar você Não te apresento aquele Que é poderoso nele Você pode tudo e muito mais Se você crer Vitória Ele tem pra te entregar A tua vida hoje Ele vai mudar Deixa agora Essa vida de derrota Uma nova história Jesus Cristo vai te dar Vitória O glória O glória A tua vida hoje Ele vai mudar Deixa agora Essa vida de derrota Uma nova história Jesus Cristo vai te dar Oh, glória a Jesus Oh, glória a Jesus Esquecendo o alto preço Que alguém pagou por ti O inimigo é o mentiroso O abusado Ele usa o pecado Para enganar você Eu te apresento aquele Que é poderoso nele Você pode tudo, 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 tudo Mas vitória Ele tem pra te entregar A tua vida hoje Ele vai mudar Deixa agora Deixa agora Essa vida de derrota Uma nova história Jesus Cristo vai te dar Vitória Ele tem pra te entregar A tua vida hoje Ele vai mudar Deixa agora Essa vida de derrota Uma nova história Jesus Cristo vai te dar Glória a Jesus Ele tem pra te entregar A tua vida hoje Ele vai mudar Deixa agora Essa vida de derrota Uma nova história Jesus Cristo vai te dar Glória a Jesus Eu creio assim, meu irmão Você mais Muito mais que vencedor Vitória Glória a Jesus Maravilha a Jesus O meu seu fomeiro Deixa papai do seu José Maravilha a Jesus Como é gostoso de ver A igreja se alegrar Na presença daquele que fez O céu, a terra e o mar Um manda a glória daqui Outro aleluia de lá Eu também vou animado Igual a Davi Vou dançar É no balanço da sanfona Que eu quero ver É no balanço da sanfona Que eu quero ver É no balanço da sanfona Que vou festejar É no balanço da sanfona Que eu vou fazer Meu coração se alegra É no balanço da sanfona Que eu quero ver É no balanço da sanfona Que eu vou festejar É no balanço da sanfona Que eu vou fazer Meu coração se aleita Louvado seja o nome de Jesus Oh, glória Eita, sanfona abençoada Sempre é Jesus, irmão Como é gostoso de ver A igreja se alegrar Na presença daquele que fez O céu, a terra e o mar Um manda a glória daqui Outro aleluia de lá Eu também tô animado Igual a Davi, vou dançar É no balanço da sanfona que eu quero ver É no balanço da sanfona que eu quero ver É no balanço da sanfona que vou festejar É no balanço da sanfona que eu vou fazer Meu coração se alegrar É no balanço da sanfona que eu vou festejar É no balanço da sanfona que eu vou fazer Meu coração se alegrar Como é gostoso de ver A igreja se alegrar A igreja se alegrar Na presença daquele que fez O céu, a terra e o mar Um manda a glória daqui Outro aleluia de lá Eu também tô animado Igual a Davi, vou dançar É no balanço da sanfona que eu quero ver É no balanço da sanfona que eu quero ver É no balanço da sanfona que vou festejar É no balanço da sanfona que eu vou fazer Meu coração se alegrar É no balanço da sanfona que eu vou festejar É no balanço da sanfona que eu vou fazer Meu coração se alegrar É no balanço da sanfona que eu quero ver É no balanço da sanfona que eu vou festejar É no balanço da sanfona que eu vou fazer Meu coração se alegrar Oh glória a Jesus Grande foi a prova Mas hoje é só vitória E ainda veio com o sabor de mel Oh glória Olha a confirmação Da promessa na minha vida Foi grande a perseguição O levante, a intriga Mas Deus me deu vitória Sobretudo nessa prova Com jejum e oração Venha o que vier é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova passou A luta acabou Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Olha só vitória Olha a confirmação Da promessa Da promessa na minha vida Da promessa na minha vida Foi grande a perseguição Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova passou A luta acabou Agora é só vitória Mas agora é só vitória 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 O poderoso Deus Já chegou neste lugar Abençoando e dando vitória Pra aquele que adorar Pois tudo é possível Pois tudo é possível Aquele que crê Esse Deus é tremendo Esse Deus é poder Quando ele chega até a tristeza Salta de alegria Quando ele ordena a água Vira fim o morto ressuscita Quando promete Cumpre a promessa Que te prometeu Ele é fiel Noite e dia Quando ele opera Não deixa sinal Nem cicatriz Quando ele fala O inferno se cala Só ele é Deus Quando peleja Pelo seu povo Pela sua igreja Simplesmente é só Vitória Oh glória Maravilha Jesus Um poderoso Deus Já chegou neste lugar Abençoando e dando vitória Pra aquele que adorar Pois tudo é possível Aquele que crê Esse Deus é tremendo Esse Deus é poder Quando ele chega até a tristeza Salta de alegria Quando ele ordena a água Vira fim o morto Vira fim o morto ressuscita Quando promete Cumpre a promessa Que te prometeu Ele é fiel Seja noite Seja dia Vira fim o morto ressuscita Quando ele opera Não deixa sinal Nem cicatriz Quando ele fala O inferno se cala Só ele é Deus Quando peleja Pelo seu povo Pela sua igreja Simplesmente é só Vitória 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 Quando Jesus entra na peleja Meu irmão E decreta a vitória Não tem pra ninguém Porque ele é Deus Quando ele chega Até a tristeza Salta de alegria Quando ele ordena a água Vira fim o morto O morto ressuscita Quando promete Cumpre a promessa Que te prometeu Ele é fiel Noite e dia Quando ele opera Não deixa sinal Nem cicatriz Quando ele fala O inferno se cala Só ele é Deus Quando peleja Pelo seu povo Pela sua igreja Simplesmente é só Vitória É só vitória Meu irmão É só vitória Meu irmão Quando Deus peleja Pela sua igreja Pelo seu povo É simplesmente Só vitória É só vitória Oh glória a Jesus Oh glória a Jesus Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Ele entra na peleja Luta pra vencer Já posso dizer Que sou um vencedor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Quero em terra Inimigo Você já perdeu Deus está trabalhando Hoje em meu favor Oh glória a Jesus Hoje em meu favor Hoje em meu favor Deus entra na peleja Meu irmão E é só vitória Aleluia O inimigo está furioso Está tramando E usando até os seus Tinha armado O laço todo Embaraçado Carregado de pecado Pra me ver no chão Se esquecendo Que a peleja Não é minha A peleja Pertence ao poderoso Deus Já nas pés de batalhas Luta pra ganhar Oh glória Quem tem promessa Não se curva Não se rende É um vencedor Mesmo lançado na fornalha Vem o seu senhor Tirar de dentro E dar medalha De campeão Não tem fé No que possa parar O servo de Deus E mesmo quando o inimigo Peça que venceu Deus entra na peleja Luta em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Ele entra na peleja Luta pra vencer E já posso dizer Que sou o vencedor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Maravilha Jesus A vitória é minha Em nome de Jesus Se você crer nisso Dão glória aí Quem tem promessa Não se curva Não se rende É um vencedor Mesmo lançado na fornalha Vem o seu senhor Tirar de dentro E dar medalha De campeão Não tem fé No que possa parar Um servo de Deus E mesmo quando o inimigo Peça que venceu Deus entra na peleja Luta em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Ele entra na peleja Luta pra vencer E já posso dizer Que sou o vencedor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando Hoje em meu favor Cai por terra Inimigo Você já perdeu Deus está trabalhando Hoje em meu favor Deus está trabalhando hoje em teu favor Ele entra na peleja, luta pra vencer Tu já pode dizer que és um vencedor Deus está trabalhando hoje em teu favor Cai por terra inimigo, você já perdeu Deus está trabalhando hoje em teu favor Glória a Jesus É meu irmão Quando o papai do céu entra na peleja A vitória é certa Glória O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão o levará até o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se o juízo Não se preparou para o que era preciso Adorar a Deus e abster-se do mar Agora não adianta prece nem ave maria Ir aguardar para o último dia A condenação do juízo final O que adianta a riqueza e há muita fama Fazendo ficar distante de Jesus De que adianta ter tudo que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia perece E ainda no inferno pode o lançar Procure enquanto é tempo Aceite a paz Se for repetido não terá jamais A oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai antes que se decida Aceitá-lo e sempre obedecer A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos Um leva ao céu, outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir esse duro recado Continuarás na vida de pecado E a salvação não te interessa Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver Estou cumprindo o órgão, esse é meu dever A pura verdade a todos falar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai antes que se decida Aceitá-lo e sempre obedecer A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos Um leva ao céu, outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir esse duro recado Continuarás na vida de pecado Continuarás na vida de pecado A salvação não te interessa Desculpe, desculpe, eu não tenho nada com o teu viver Estou cumprindo o órgão, esse é meu dever A pura verdade a todos falar O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer, nada pode levar Eita Jesus Abre a sua boca agora e glorifica a Deus E glorifica a Deus E glorifica a Ele que Ele está Nesse lugar Só quem crê assim vai adorando e dando lugar A horta é pra marchar A horta é pra marchar Horta é pra marchar E não pra recuar Mas a horta é pra recuar A horta é pra marchar A horta é pra marchar E não pra recuar Macha, irmão Macha, pastor Macha, igreja Marcha, irmão, marcha, pastor Marcha, igreja, do Senhor Marcha, irmão, marcha, pastor Marcha, igreja, do Senhor Marcha, irmão, para ver melhor Marcha, igreja, do Senhor Olha, se é foda, tem que gostar, hein Se quer ver, tem que gostar, meu filho Vai dando lugar, vai adorando Vai glorificando Maravilha, Jesus Eu sinto a glória nesse lugar Eu sinto Deus Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa, deixa Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Que você vai ver a glória de Deus Sobre você Descer Que você vai ver a glória de Deus Aqui descer Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa, deixa Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Que você vai ver a glória de Deus Que você vai ver a glória de Deus Sobre você Descer Que você vai ver a glória de Deus Agora, 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 agora Eu não gostei de virar a terra, meu pai Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Já que estamos ouvindo Aleluia Eu quero deixar uma palavra rapidamente Pra aquele que está me ouvindo Que hoje Deus te dá vitória em nome de Jesus Não importa qual é o teu problema A dificuldade, esqueça a derrota Porque hoje Deus te dá vitória Somente glorifique Exalta o nome de Jesus Porque a vitória é tua, viu? Erga tua bandeira da vitória E onde você está? Escute isso aqui, ó Coelheira, bandeira Da vitória e canta Coelheira, bandeira Da vitória e canta E o fogo pega no pavio que flomega Quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar E o fogo pega no pavio que flomega Quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra escante Coelheira, bandeira da vitória e canta Coelheira, bandeira da vitória e canta E o fogo pega no pavio que flomega Quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar E o fogo pega no pavio que flomega Quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar E o fogo pega E o fogo pega E o fogo pega no pavio que flomega E o fogo pega E o fogo pega E o fogo pega Meu Deus nesse lugar Ai Deus de glória Eu quero terminar com você esse louvor Essa administração Cantando com vocês Mas antes de eu terminar de cantar Eu quero deixar esse instrumento que louvou tocar Enquanto eles tocam esse instrumento Deus vai te dar vitória aí, viu? Coelheira, bandeira da vitória e canta Coelheira, bandeira da vitória e canta E o fogo pega no pavio que flomega Quanto mais o fogo pega Mas tem fogo pra pegar E o fogo pega no pavio que flomega Quanto mais o fogo pega Quanto mais o fogo Fogo, 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 fogo Pega fogo, pega fogo, pega fogo Pega fogo, pega fogo, pega fogo Pega fogo, pega fogo na terra Pega fogo, e pega fogo E pega fogo, 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 fogo Pega fogo na terra E pega fogo, e pega fogo E pega fogo, e pega fogo, pega fogo Me pega, sou, me pega, me pega, sou, me pega, me pega Volto nesse lugar Brasil é glória, glória, glória Ei, meu Jesus, tua presença é real nesse lugar, meu Deus Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia Glória, 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 glória Glória, 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 glória Tua presença é real, meu Deus Aleluia Prepara-te, ó igreja Jesus está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar Está chegando a hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Vigia, fique firme Em oração É tempo É tempo de real consagração Glória Ele vem me buscar O rei está voltando O rei está voltando E o prazer E o prazer Seja de Jesus Que dia glorioso Glória A de ser E o rei está voltando 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 A de ser 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 E o rei está voltando E o rei está voltando E o rei está voltando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto